O trabalho de investigação começou após uma denúncia que a Polícia Judiciária Civil do município de Bras Norte acabou recebendo. De acordo com as informações, há cerca de dois meses começou toda uma ação naquela região, no qual algumas pessoas começaram a invadir algumas propriedades rurais daquela região e amedrontando os moradores pedindo para que eles saíssem da residência. Com isso, a polícia começou a realizar diversas investigações, procurando saber ao certo quem seriam as pessoas envolvidas nessa situação. Até que, nesta sexta-feira, eles acabaram tendo mais informações e foram na região de Conquista do Oeste, numa propriedade rural a cerca de 30 quilômetros do município de Conquista. No local, eles encontraram diversos armamentos, cerca de cinco revólveres, encontraram uma espingarda e diversas munições. No local, cinco pessoas acabaram sendo presas. Três delas acabaram sendo identificadas, sendo Fábio Luiz Sganzerra, Francisco Souza de Oliveira e Ederson Rodrigues Moraes Alves Pereira. Esses estão presos juntos com outras duas pessoas que estão aqui no SISC e terão que prestar esclarecimentos à Polícia Judiciária Civil. Vale ressaltar que o trabalho foi em conjunto com a Polícia Civil de Sapezal, Campo Novo e também de Bras Norte. Um trabalho que trouxe resultado e, de acordo com as informações do Pedro Falcão, que é o chefe da operação da Polícia Judiciária Civil de Bras Norte, que falou com a nossa equipe, eles começaram a investigar de perto toda essa situação. Até que obtiveram êxito já nesta sexta-feira e eles nos passam mais detalhes sobre toda essa operação, que apreendeu uma enorme quantia de armamentos e também munição e prendeu cinco pessoas. As investigações começaram através de uma denúncia de uma propriedade que tinha sido invadida por alguns meliantes, tendo que expulsado os caseiros da propriedade. E essa ocorrência chegou até nosso delegado, a autoridade doutor Wanner, lá em Sapezal, dando cumprimento a uma missão de também um direito de posse também do município de Bras Norte, onde o nosso delegado responde. Através da diligência, nós localizamos os suspeitos nessa localidade, em que eles estavam em melícia, com todo esse armamento, com vários objetos lá também sem procedência, e foi conduzido todos eles aqui para o Cis de Lacerda, porque a propriedade situa-se a 30 quilômetros do município de Conquista do Oeste. Então, essa quadrilha, essa melícia, essa organização, ela já vem derivada de uma investigação do município de Bras Norte, em que foram presos os mandantes da organização, e agora, consequentemente, alguns componentes que estavam nessa fazenda. Agora, é importante destacar que essa ação foi o resultado de uma investigação, né, Pedro? Exato. Isso aí foi uma investigação que já veio do município de Bras Norte, bem que uma quadrilha armada, né, invadiam terras lá e estavam amedrontando os sitiantes. No mês passado, nós fomos em Bras Norte e prendemos vários elementos, certo? Naquela localidade e armas também. E, consequentemente, as investigações nos levaram até essa propriedade com essa nova turma agora, que é derivada da investigação anterior. Tivemos êxito em localizar todas essas armas, todos esses materiais, e eles estão confirmando, e vão confirmar agora no Fragrante, quem são os responsáveis que o contrataram, né, como milícia, para poder apropriar indebitamente dessas terras. No momento em que vocês chegaram na propriedade, qual foi a reação deles? Algum chegou a revidar com a polícia? Algum chegou a fugir? Não, então nós montamos uma estratégia de abordar, cercar a casa. Eles estavam dentro da residência, tinham uma residência dentro da propriedade, mas eles não reagiram. Eles estavam com a espingarda próxima, mas não reagiram. Os revolvers estavam enterrados em tambor, tipo um tambor, é um artefato que eles constroem de cano, e estavam enterrados próximo a uns 200 metros da propriedade. Obrigado. Obrigado.